Jânio tentou escapar da Blitz, mas foi alcançado pelos policiais. Ele usa a moto para trabalhar, só que o veículo está sem documento e Jânio não tem habilitação. Parei para baixar a viseira, né? Eu não corro, não corro. Eu estou errado, mas eu não corro. Não tem essa, não. A desculpa não colou. Jânio foi autuado e teve o veículo apreendido, além de receber uma multa que passa de R$ 1.300. A preocupação das polícias de trânsito, do DETRAN, da SMT, é exatamente aumentar essa fiscalização para que as pessoas procurem andar com responsabilidade, que cumpram a legislação e assim evitar tantas mortes, tantos acidentes. O número de acidentes envolvendo motos chama a atenção das autoridades aqui no Brasil. Só de janeiro a março foram quase 6 mil ocorrências. De cada 10 mortes no trânsito, 3 são motociclistas. Aqui nesta operação, as motos apreendidas já são colocadas naquele caminhão e serão levadas para um pátio. Os condutores são convidados a assistir uma palestra sobre trânsito. João Augusto também tentou dar uma escapadinha, só que não teve jeito. A moto dele estava com um reboque irregular, sem contar que o chassi do veículo está raspado e a placa é falsificada. Estou andando devagarzinho, com cuidado, graças a Deus, não aconteceu nenhum acidente, até hoje, graças a Deus, tem corrido bem. Isso eu preciso tanto a motinha para trabalhar. Ao todo, são 7 pontos de fiscalização na região metropolitana. Uma operação em conjunto, da PRF com Polícia Militar, DETRAN e SMT. Em especial, o que mais se destaca é a falta de habilitação. Mas paralela à questão da falta de habilitação que é constatada na abordagem, principalmente no perímetro urbano, nós temos uma grande incidência de infrações relativas à circulação. Desrespeito à sinalização semafórica, de parada obrigatória, trânsito de veículos de duas rodas sobre o passeio. Situações que colocam em cheque, em risco, não só a situação do contorno da motocicleta, como também dos demais usuários da via. Em pontos com radar, os flagrantes de imprudência chegam a impressionar. Esta moto passa quase 200 km por hora. A ação faz parte do Maio Amarelo, uma campanha de conscientização no trânsito em todo o país e é voltada para os motociclistas. Muita gente que estava em situação irregular teve que voltar a pé para casa. O que importa é que tanto na cidade quanto nas estradas nós temos uma fiscalização intensiva, rigorosa, mas o mais importante é que as pessoas entendam que não é a fiscalização que vai mudar o trânsito. É o comportamento de cada um, é a mudança de atitude em respeitar e seguir aquilo que a legislação cobra. É o comportamento de cada um, é a mudança de atitude em que a legislação cobra.